Quando cultivamos orquídeas, nosso maior desejo, além de ter uma planta saudável, é dedicar os melhores cuidados para finalmente vê-las florindo e isso pode demorar muito tempo. Fazer um replante de orquídeas com flores podemos botar todo esse nosso esforço e dedicação a perder, porque essas flores que foram tão aguardadas podem facilmente ser abortadas pelo estresse que é causado à planta para se adaptar a ferimentos, substrato e vaso novo. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e a reação da orquídea é de proteger as partes principais para manter-se viva, podendo não só abortar flores, como ainda muitas vezes até folhas. A minha opinião com relação a isso, se eu fosse dar uma dica para você, eu diria para você replantar somente depois que as flores caírem naturalmente. Assim não se corre o risco de perdê-las ou de serem abortadas antes do tempo, exceto, claro, em casos de emergência mesmo, onde a planta se encontra exausta ou debilitada demais. Situação essa que pode recomendar sim o replante, inclusive o corte da haste floral, para poupá-la de enfraquecer mais ainda na tentativa de manter suas flores vivas. Para poderem receber as notificações dos vídeos, vá na página principal, clique em subscrever conforme a imagem e depois ative o sininho. As vezes uma orquídea está bem mal, enfraquecida, sem raízes, com o sistema radicular todo destruído, doente, mas mesmo assim ela mantém suas flores. Ela faz isso, e isso talvez você já ouviu muitas vezes até, para dar continuidade à sua espécie. Vai deixar as sementes, para que a espécie dela possa continuar. As vezes muitas pessoas se questionam. Eu não entendo por que a minha orquídea está florindo, se ela está com as raízes bem ruins. Não consigo entender isso. E é justamente isso que acontece. Depois que ela faz isso, ela pode até morrer de tão mal, que ela ficou por fornecer energia para manter essas flores vivas. Então, na minha opinião, o que você tem que avaliar é a urgência do replante. Se for urgente, aí sim você pode fazer o replante da orquídea com flores, que é como esse caso que eu acabei de falar. O recomendado é você fazer um replante, dar um substrato novo e um vaso novo para ela. E, principalmente nesse caso, que ela está bem, está com as raízes ruins, às vezes doente, e tem que cortar a haste floral. Porque assim ela vai usar a sua energia para se manter viva. E dessa forma, ela tem mais chance de se recuperar. Eu faria o seguinte. É importante primeiro você avaliar a situação. Se você tem a orquídea plantada num vaso, com um substrato ruim, porém, as raízes estão boas, a planta toda está boa, não tem nenhuma doença, não tem nada acontecendo com ela. Nesse caso, o que custa esperar 15, 20, 30 dias até que as suas flores caem. Você esperou tanto tempo por esse momento e você vai fazer um replante porque o substrato está ruim. Então, sempre avalie. Deixe o seu like, que ele faz toda a diferença aqui no canal. Compartilhe o vídeo para ajudar um amigo. E se inscreva se você for novo por aqui. E gostaria de receber vídeos sobre o cultivo das orquídeas que são publicados semanalmente aqui no canal. E se inscreva no canal.